Siqueira Júnior, você deve estar lembrado, no último dia 9 aconteceu um homicídio próximo à obra do ML Novo, lá no bairro do Tabuleiro Novo, que vitimou o Adson Santos. Esse crime teve a cobertura da nossa equipe do plantão Alagoas. Vamos relembrar esse caso. Um jovem, como a gente pode ver aí, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. Pois bem, Siqueira, a delegacia de homicídio entrou em ação, começou a investigar e chegou a dois suspeitos, que acabaram sendo presos por outro motivo. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o coordenador da homicídio, o delegado Fábio Coça. Delegado, explica para a gente, como foi que vocês chegaram a essas duas pessoas, o Edson da Conceição e o Jamerson da Silva? Nós recebemos informações, denúncias anônimas, dando conta de que os dois suspeitos que teriam praticado esse homicídio, que teriam envolvimento nesse homicídio, estariam escondidos numa residência lá no Tabuleiro Novo. Nós formamos uma equipe e diligenciamos até o local. Fazendo uma incursão na residência, nós constatamos que esses dois indivíduos estavam traficando entorpecentes. estavam com uma quantidade significativa de maconha e de crack, além de dinheiro trocado. Aproximadamente R$ 400,00 em notas trocadas. Realizamos a prisão em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes desses dois indivíduos. E continuaremos, daremos seguimento às investigações do crime de homicídio praticado no dia 9 de novembro desse ano. Então, a motivação do crime seria exatamente o tráfico de drogas, o fato da vítima ser usuária? Seria o tráfico de drogas, o controle pelo tráfico de drogas, questões envolvendo o tráfico de drogas na região. Mas esse inquérito está apenas no começo. Eles dois estão presos por tráfico, foram presos em flagrante, como já foi dito, por tráfico. E com relação ao homicídio, nós daremos continuidade às investigações. Os presos por tráfico de drogas foram apresentados no término da coletiva. São esses dois aqui. O Jamerson da Silva Alves e o Edson da Conceição. A gente vai falar com cada um deles, para saber aí, né, sobre esse material que foi apreendido. Crack, maconha e também dinheiro. Vocês realmente são traficantes? Não. E esse material que foi encontrado com vocês? Não sei mesmo, não. No momento da prisão, vocês estavam aonde? Não estou a falar, não. Falar com o segundo aqui, acusado? Qual é a tua participação nessa história? Eu fui ficar com a irmã dele, saí do Benedito, 8 horas da noite, para ficar com a irmã dele. Quando foi de manhã, invadiram a casa, acharam a droga e tudo. Liberaram os de menor e seguraram nós dois. Quem seria essa droga? Deve ser do de menor. Nós não queríamos procurar, soltaram eles e empurraram na gente aí, porque é de maior. Vocês já estão sendo acusados de participar do assassinato do Watson Santos. Crime ocorrido lá no Tabuleiro Novo, no dia 9. É, semana passada. O que você tinha a falar sobre essa coisa? Nem de Tabuleiro eu moro, moro no Benedito, eu não conheço ninguém de Tabuleiro, só a irmã dele mesmo, que eu vou para lá ficar com ela e volto para casa de manhãzinha. Tu, hein, sobre essa acusação do assassinato? Não tem nada para falar, não. Conhecia o Watson Santos, que ele morava próximo. Eu nunca vi. Não tem nada para falar, não, pô. Tá aí, olha, esses são os dois acusados, o Jamerson da Silva Alves e o Edson da Conceição, presos por tráfico de drogas, mas que também estão sendo investigados pelo crime de homicídio que vitimou o jovem Edson Santos. Crime ocorrido agora no mês de novembro. Crime ocorrido agora no mês de novembro.